Fala pessoal, tudo bem? Mais um dos nossos vídeos curtos aqui na AutoNews para falar de um lançamento muito importante Nova RAM Classic no Brasil Em duas versões, a gente está vendo essa aqui, que é a Cromadona, uma versão mais clássica da Classic Essa é a Laramie, cromados aqui e também tem a Rebel, a versão Night Edition Que é mais parecida, eu falei com a Rebel, né? A Rebel, que ela é realmente mais parecida Grade em preto, pouquíssimo, não tem cromado, né? Onde você vê cromado nessa daqui, no para-choque, na grade, na capa do retrovisor Essa aqui é toda em preto, tá? Debaixo desse capu, pulsa o motor Remi V8 de 400 cavalos e 56,7 kg de torque Você está olhando para a cara dela, para a frente, né? Você está lembrando da RAM de 2018 Mudou a geração em 2019 Realmente, é uma picape de uma geração anterior dessa que a gente tem no Brasil Na 2.500, na 3.500 Mas ela tem algumas diferenças, né? Por exemplo, esse capu Ele é mais saliente Tem essa falsa entrada de ar aqui, né? Parece uma entrada de ar, mas não é E ela tem essa frente que ficou bem imponente Vou falar um pouquinho dessa daqui, ó Na lateral, você tem o estribo Não é retrátil, nem nada, né? Mas facilita muito para quem é mais baixinho E vai entrar na picape Rodas também cromadas, né? Acompanho aqui todo o desenho Dos detalhes do carro Inscrições também são cromadas Os símbolos Aqui na traseira Você tem esse RAM bem grandão aqui A saída dupla de escapamento A tampa dela Não é uma tampa pesada Tá? É uma tampa legal Tem essa proteção aqui Que também é muito importante Diz o pessoal da RAM Que ela resiste até A... A guerra nuclear Né? Se tiver uma guerra nuclear Só vai sobreviver Essa caçamba E as baratas Por dentro Você tem também Toda a comodidade da RAM Bem bacana Bem acabamento Pô, de primeira mesmo Como as picapes americanas Né? Característica de porta-treco São abundantes Né? Isso faz parte das picapes americanas Olha só É muito porta-treco Tá? Tem bastante mesmo A chave dela Vou mostrar aqui Tem um lugarzinho Aqui, ó A chave é legal Tem partida remota também Tá? Esse vídeo, gente É só Uma prévia mesmo Tá? Daqui a pouco A gente vai soltar A matéria completa No alto nível E a gente fala Inclusive do comportamento Que a gente É... Percebeu dela Na pista Tá? É só pra você Dar uma olhadinha Fica de olho aqui No nosso canal Já se inscreve Se você não é inscrito Ativa o sininho Que assim que a gente lançar O vídeo oficial Da essa picap Você vai Tê-lo em primeira mão Só mais uns detalhes aqui Grade em preto Como eu falei Roda em preto 20 polegadas Todos os símbolos Aqui Todas as inscrições Também são em preto Tá? Deixa eu mostrar aqui Por dentro também Dessa Basicamente não muda nada Tá? Tem até Estranho Tá escrito Larame aqui no banco Mas essa é a versão Night Edition Tá? Então teve algum Algum errozinho aqui Painel bacana E tal Os detalhes você realmente Vai ver Quando a gente Soltar a matéria Beleza? E aí? Ah, e o detalhe Que eu já vou adiantar Preço Você vai ver aqui Na descrição desse vídeo E a Ram Colocou essa picape Em rota de colisão Com as picapes As picapes médias Você coloca aí Amarok V6 Você coloca a Hilux As mais completas Tá? Então eu vou arriscar o preço Aí em torno de 350 360 mil Talvez um pouco mais É isso Em torno a gasolina Tá? Vamos ver como é que serão As vendas Se ela realmente vai Emplacar Como as outras Né? A linha da A linha Ram Você tem a Rebel 1500 Motor V8 Essa aqui também É o motor V8 Né? A Classic Você tem a 2500 Que é mais tradicional E também a 3500 Beleza, pessoal? Valeu Até mais Daqui a pouco No próximo vídeo Oficial Dessas picapes